Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sábado e eu decidi levar vocês pra passear um pouquinho, fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Um vídeo mais assim, descontraído, sem muito roteiro, meio improvisado assim. Eu vou levar vocês pra passear hoje aqui na região onde eu moro, assim, alguns lugarzinhos perto de onde eu moro. Ao longo do vídeo eu vou explicar melhor pra vocês tudo o que a gente vai fazer, eu também vou descobrindo meio que na hora. Então fica até o final aqui com a gente e é isso. Nós moramos na região do Piemonte e dentro do Piemonte existem três territórios que são muito importantes, assim, muito relevantes pra região. Que são territórios de produção de vinho. São muito conhecidos, assim, inclusive internacionalmente, tem uma relevância realmente muito grande, que são Monferrato, Roero e Lange. E esses territórios são de paisagens muito lindas, assim. São basicamente colinas e vinhedos por todos os lados. E tem muitas pequenas cidades. Tem as cidades principais, né, mas também tem muitas pequenas cidades, assim, pequeninas mesmo, tipo vilas. Tipo, essa aqui que tá aqui atrás de mim são pequenas vilas e elas ficam em cima dessas colinas, assim. Então as paisagens são muito bonitas. E além, então, desse cenário que... Bom, eu pessoalmente gosto muito, né, dessas colinas com essas cidades, assim, em cima. Eu acho muito lindo. Mas além disso, pra ficar ainda mais magnífico, a gente tá rodeado dos Alpes, né. Então é uma região que os Alpes passam por toda ela, assim. Então, dependendo de onde você tá, não é em todos os lugares que dá pra ver, né. Mas dependendo de onde você tá, você consegue ter a vista dos Alpes. E quando, assim, tá inverno, então eles tão nevados. É muito, muito magnífico mesmo. E apesar de toda essa beleza, de toda essa relevância, eu acho que ela é pouco visitada por brasileiros, assim. Pela minha percepção, né, posso estar errada, mas pela minha percepção, ela é pouco visitada por brasileiros, assim, que vêm pra Itália, sabe. Porque, assim, a Itália tem muitos outros lugares muito famosos, então as pessoas dão prioridade pra isso, né. Mas é uma região que eu acho que merecia, tipo, mais atenção, assim, sabe. A gente vê que tem muito turismo europeu, assim, principalmente a França é aqui do lado, né. Assim, a gente tá na fronteira com a França, então tem muito turista francês, muito turista alemão. Enfim, turista europeu a gente vê que tem muito, mas, assim, brasileiros não tanto. Eu acho uma pena, assim, porque é realmente muito legal. Mas pode ser também que seja porque é uma coisa muito específica, né. Eu acho que é mais legal pra quem aprecia vinho, né, pra quem gosta de vinho, pra quem conhece, pelo menos minimamente, assim. Porque muitas das coisas que tem pra fazer aqui são relacionadas ao vinho, né. São relacionadas a você fazer, tipo, passeios pelos vinhedos, você fazer degustação, fazer agroturismo, turismo enogastronômico, sabe, essas coisas. Então é uma coisa um pouco mais específica. Mas pra quem entende, assim, de vinho, né, eu particularmente não entendia de vinho, ainda não entendo, pra ser sincera. Mas morando aqui a gente acaba desenvolvendo esse interesse, né, porque é tão legal. E, enfim, pretendo aí estudar mais pra conhecer mais de vinhos, assim. Mas um dos vinhos que eu sei que é muito conhecido internacionalmente, assim, é conhecido como o rei dos vinhos, é o Barolo. E ele é dessa região, da região do território do Lange. Porque cada território desses, cada um, tem características específicas e tem produções de vinhos diferentes. Não sei, é muito interessante, assim. Hoje eu não vou, obviamente, mostrar tudo pra vocês, mas queria mostrar só um gostinho, assim. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal também, que eu já fiz, que tá bem completinho. A gente fez degustação, a gente passeou bastante. Hoje tá muito quente a previsão, então eu não sei o que a gente vai conseguir fazer exatamente. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês e começar a introduzir vocês aí nesse mundo da nossa região, que é muito interessante. E agora a gente chegou aqui num lugar que eu vou contar um pouco mais, pera aí. Um dos lugares que a gente resolveu conhecer hoje é esse parque, que se chama Parco Artístico Orme Sulecorte. Eu não sei pronunciar, vou deixar o nome aqui. Sim, vamos dar uma olhada como que é, parece bem interessante. São intervenções artísticas no meio, assim, desses vinhedos. Um dos lugares que a gente resolveu conhecer hoje é esse parque, que se chama Parco Artístico Orme Sulecorte. Um dos lugares que a gente resolveu conhecer hoje é esse parque, que se chama Parco Artístico Orme Sulecorte. A gente achou super interessante, assim, não vimos tudo. Se você vai subindo, assim, as colinas e os vinhedos aqui, tem mais intervenções, assim. Mas, gente, tá muito quente. O verão aqui, assim, é muito ruim, gente, sinceramente. É um calor úmido. Eu nunca tinha vivenciado esse calor úmido. É muito pior, sabe? E, enfim, hoje a gente vai fazer as coisas muito tranquilos, pra ninguém passar mal. Porque eu já vivenciei várias experiências, assim, de fazer passeios em dias muito quentes e passar muito mal. Então, eu não quero que isso aconteça hoje, eu quero ter um dia tranquilo. Então, não vi tudo. Então, agora a gente vai pra um novo lugar. A gente vai pra uma cidadezinha, pra procurar um lugar pra almoçar. E ao longo do caminho aqui, eu vou mostrando pra vocês. A gente vai pra um novo lugar. Eu amo quando começam a ficar essas colinas mais profundas, assim, elas vão afundando muito, assim, então fica muito bonito. Música A gente vai pra um novo lugar. O Senhor, você é um novo lugar. A gente vai em seguida. A gente vai pra uma cidade. Quando você vai pra um novo lugar. A gente vai pra um novo lugar. Música A gente decidiu vir pra uma cidade que se chama La Morra Decidimos tipo meio aleatoriamente assim Tem muita cidade aqui que a gente quer conhecer Muita mesmo assim sabe De perder de vista Então o nosso plano é desvendar tudo Toda essa região assim Sempre conhecer as cidades novas Então dessa vez escolhemos vir pra essa Vamos buscar um restaurante E mostrar um pouquinho pra vocês como que é também Eu não sei se vocês sabem Mas essa região que a gente mora aqui também Ela é muito conhecida pelas trufas Eu gosto bastante E tô doida pra provar algum prato aqui Vamos ver se encontra algum restaurante que tenha Tipo pasta assim com trufa É uma delícia Eu adoro E vamos ver O objetivo do dia de hoje Tchau Se inscreva no canal. Tava fantástico o prato que eu comi, com tartufa, que são as trufas, e ela tem um gosto tão suave. Eu nunca tinha comido no Brasil, assim, nunca tinha comido, eu comi aqui pela primeira vez. E eu não tinha ideia do que sabor que tinha, e assim, eu, nossa, sou muito apaixonada. Mas é muito diferente do que você comprar aqueles cremes, assim, às vezes eu já comprei aqui creme de tartufa, ou até azeite, assim, com perfume, né, como que fala? Com o cheiro do tartufa. A trufa em si, assim, ela é muito suave, o sabor. Eu acho esses outros, assim, esses cremes que vendem mais industrializados, eles são muito fortes. Não sei, não sei se pode ser um gosto pessoal, né, mas pra mim eu acho muito forte. E esse daí tava, tipo, perfeito. Nessa região também tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é, assim, eles começaram a fazer uns bancos gigantes, em lugares estratégicos, assim, que tem vista, né, pros vinhedos, assim. E tem vários, assim, espalhados por vários lugares, sabe? Eu nunca fui em nenhum, esses bancos, tipo assim, meio que pra você tirar foto, sabe? Só que eles são enormes, assim, parece ser, sei lá, ser divertido. E tem um bem aqui pertinho, então, já que a gente tá aqui com o carro e tá aqui pertinho, a gente vai lá ver se é legal. Vamos lá. Fizemos uma parada aqui na cidade de Barolo agora. A gente vai talvez tomar um sorvete, beber alguma coisa, não sei. Essa cidade é uma gracinha, gente. Eu já vim aqui antes e até mostrei aqui no canal. Depois eu vou deixar o link do blog aqui que eu fiz para vocês. Essa cidade é muito linda. Tchau. 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 Olha esse castelo, gente. Eu acho ele tão lindo. Ele é um dos mais lindos. Ele é todo, não sei, rebuscadinho. Ele tem umas pinturas diferentes. Ele tem mais uma quantidade. Ele tem mais em terrível. Vamos lá! Voltamos pra casa já A gente quis evitar estar na rua No pico do calor assim Que geralmente aqui é umas 3h30, 4h E chegamos em casa então Já tomei um banho maravilhoso E nossa o passeio de hoje foi muito lindo Eu fico sempre tão inspirada Estar na natureza é uma coisa maravilhosa Muito gostoso Eu fico sempre pensando Como eu queria morar Numa casinha Com um jardim enorme Ter uma vista maravilhosa Para as montanhas Quem não queria Mas eu fico pensando também ao mesmo tempo Será que eu ia gostar mesmo Tipo de morar isolado assim Sabe? Porque nesse caso específico Tem um monte de cidade aqui perto Que talvez a gente até poderia Não sei Buscar uma casinha Buscar um lugar assim Para se mudar Mas eu fico muito na dúvida Porque é muito isolado Eu não sei se eu ia gostar De estar num lugar que Oferece poucas coisas Porque no dia a dia A gente acaba Querendo sair de casa E fazer as coisas E às vezes eu acho Inclusive onde eu moro Muito pequeno E eu fico Não Quero me mudar Para uma cidade maior Mas aí depois eu penso Nossa Numa cidade maior Vai ter trânsito Vai ter um monte de gente Deus me livre Tem que ficar esperando Fila para as coisas Sabe? Eu fico sempre transitando Por esses lugares Assim E vocês? Como que vocês são? Vocês preferem assim O interior? Preferem cidade grande? Eu nunca morei Numa cidade muito grande Sabe? Eu tenho vontade também De experimentar assim Morar tipo Imagina eu morar em Milão Morar numa cidade grande Sabe? Que tem muitas opções Sabe assim Opção de museu Opção de restaurante De entretenimento Mesmo assim Tenho muita vontade De vivenciar isso Só que vem junto Com esse combo De custo de vida Muito alto E muita gente Né? Assim Trânsito Tudo é mais difícil Então eu fico sempre Nessa dúvida E aí todo esse passeio De hoje Me fez lembrar de um filme Faz muito tempo Que eu assisti Mas eu não tenho certeza Da história assim Mas ela ficou Na minha cabeça Como uma história Muito linda De uma moça Que mora em Tóquio Então ela mora Na cidade grande Né? E aí ela vai Pro interior Visitar Eu não sei se a família dela Não me lembro direitinho Da história Sabe? Mas ela vai visitar Algumas pessoas Que ela conhece Do interior Que eu acho Que ela passou A infância Nesse lugar E ela entra em contato Assim com a natureza Com essa vida mais simples Com aquela rotina Do campo Assim, né? E fica apaixonada Assim, sabe? Eu falei assim Nossa, eu vou procurar Esse filme E encontrei aqui Se chama Memórias de Ontem Tem na Netflix Pelo menos aqui Na Itália tem, né? Espero que tenha No Brasil também Gente, eu lembro Que esse filme É lindo, assim Mas eu queria reassistir Pra ter certeza E aí eu lembro, assim Ele ficou muito na minha cabeça Umas cenas De ela no carro Com a pessoa Conversando E aí ela ficava Olhando as vistas Da natureza Das colinas Assim Tipo assim Era igualzinho O que a gente viveu hoje Sabe? Eu procurei aqui Eu achei essa cena Deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho Vou reassistir esse filme agora Porque me deu muita vontade De revê-lo Vocês gostaram da vibe Do dia de hoje Nossa Talvez vocês gostem desse filme Então fica aí a indicação Pra vocês também Meu Deus O filme é muito mais bonito Do que eu lembrava Assim Porque envolve muito A infância dela As recordações dela Sobre várias questões Assim Gente É tão sensível É tão bonito E a relação que ela estabelece Ali com a natureza É exatamente o que eu tava sentindo hoje Sabe? Não é à toa que eu lembrei Do filme Meu Deus Eu amei rever É uma produção Estúdio Ghibli Então O que dizer Eu sou completamente apaixonada Pela produção deles É sempre fenomenal Espero que vocês assistam E se alguém assistiu Comenta aqui pra mim O que vocês acharam Aí depois Daquele filme Maravilhoso Eu fiquei com muita vontade De ver o pôr do sol E quase que eu perdi Mas deu tempo De vir ver Gente Olha que lindo que tá Ai Hoje foi um dia Muito, muito bom Assim Muito importante pra mim Tava precisando entrar em contato Com a natureza Assim Relaxar Sabe? Apesar de eu estar gravando Aqui pra vocês Então é um trabalho Então teoricamente Estou trabalhando Mas eu também curti muito Ficar próxima da natureza Deixa a gente Realmente assim Um sentimento de paz Que é inexplicável E tive uma semana Super estressante Várias coisas aconteceram Então Tava precisando Relaxar Me conectar com a natureza Foi perfeito E eu espero que vocês Tenham conseguido também Sentir um pouquinho Disso Foi esse pôr do sol Maravilhoso Eu vou finalizar Esse vlog por aqui Me deixem aqui nos comentários Se vocês gostam de vídeos Mais assim Descontraídos E sem roteiros Eu gosto muito de fazer Os vídeos planejados Assim, roteirizados Eu adoro fazer isso Mas eu também gosto De fazer vlogs Assim, mais leves E mais do dia a dia E como agora Estou postando todo domingo Eu preciso assim De conteúdos Um pouco mais leves Pra balancear Então me digam Se vocês gostam De passar assim Tipo Finais de semana Comigo Enfim Me digam no geral O que vocês estão achando Do canal O que vocês estão achando Dos vídeos E a gente se vê então No próximo domingo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau